Então, meus amigos, o jogo que parou a internet no ano de 2020 recebeu um novo trailer, a gente vai conferir junto aqui. Então, pessoal, no mês de agosto de 2020, nós recebemos o trailer de Black Myth Wukong, ou o jogo do Rei Macaco. Aquele game de um estúdio chinês que a internet simplesmente pirou quando viu, cara. Então, você está vendo imagens dele aí. Enfim, depois desse primeiro trailer que você está vendo, de 13 minutos, a gente não tinha nenhuma informação do jogo até então. Mas hoje, dia 9 do 2, a produtora lançou um novo trailer, pequenininho, de 3 minutos. Eu ainda não assisti, então a gente vai conferir junto. Então, vamos lá. Game Science. Tem uma mensagem aqui. Então, pause. À medida que o rato dá lugar ao boi, eu imagino que deve ser referente ao ano novo chinês, que acontece dia 12 de fevereiro. Então, sai o ano do rato, 2020, e vai entrar o ano do boi, que é 2021. Eu creio ser isso. Nós temos um talento e força crescente. Aqui está um pouquinho para vocês, queridos gamers. Tenham um próspero ano. Então, uma mensagem feliz ano novo chinês lá, cara. Então, vamos lá. Caraca, mano. Se isso for qualidade do jogo mesmo. Homem-boss, cara. Show demais, meu irmão. Show demais, meu irmão. Ratão de duas cabeças. Ratão de duas cabeças. Caraca, meu irmão. Ó o boi, ó o boi. O minotauro, cara. Caraca, mano. Muito top, cara. Não acho. Black Myth, Wukong. Meu irmão, esse jogo promete demais, cara. Promete demais mesmo. Eu sei que a gente não deve ficar... Eu sei que a gente não deve ficar, criar hype com os jogos, né? Isso é o padrão. Meu irmão, não tem jeito não, cara. Que coisa mais linda esse game, cara. Bem macho. Até o momento não temos data, não temos previsão. Mas só sai de uma coisa, cara. Eu quero jogar. Eu quero muito jogar esse game, cara. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu espero muito que esse game dê certo. Porque esse jogo funcionando, cara, isso vai fazer mais estúdios se animarem a fazer. E quem ganha com isso? Nós, consumidores. Cara, show de bola. Comenta aí o que você achou. Se você não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se. Ativando o sininho da notificação. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço. E até a próxima. Coisa linda, cara.